A colisão aconteceu no início da tarde de terça-feira, por volta do meio-dia e meio, quando uma mulher que dirigia um carro de modelo Monza vinha pela rua Inajá, sentido Avenida Paraná. Logo após cruzar com a rua Piúna, ela relatou à polícia militar que teve um mau súbito e posteriormente acabou perdendo o controle do veículo, vindo a colidir frontalmente contra uma árvore que fica na calçada do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social ou INSS de Humuarama. O carro ficou com a frente parcialmente destruída. A ocorrência foi atingida pela equipe da Rádio Patrulha do 25º Batalhão. No caso, a condutora estava seguindo na rua Inajá, quando colidiu com uma árvore, ela alega que teria sofrido um mau súbito, então colidiu esse veículo. Também tem informações que ela teria colidido com outro veículo, mas ele já não se encontrava mais no local, então foi conduzida até o hospital para poder verificar como estava a sua condição de saúde e o veículo foi liberado no local. Tanto a condutora quanto o veículo não possuíam débitos e estavam em conformidade com a lei? Exatamente, estavam em conformidade, então foi prestado socorro por parte das equipes e o veículo foi liberado. Atenderam à ocorrência uma equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, também uma equipe de agentes da Almutrans e socorristas do SAMU. Conforme relatado pelo tenente da Polícia Militar, um outro carro teria se envolvido no acidente, mas na chegada das equipes ao local, o condutor já havia se retirado. A motorista do Monza não teve ferimentos graves, foi atendida e encaminhada para atendimento hospitalar. Por sorte, o local, que sempre tem movimento alto do público em geral, estava vazio no momento do acidente, evitando uma tragédia ainda maior. A CIDADE NO BRASIL